Fala aí, meus consagrados, meus não entendedores da piada dos bancos. Trouxe hoje para vocês Honda CR-V 2.0 Automático LX 2011. Um veículo familiar que, segundo a tabela Felipe, custa 54 mil reais, meu consagrado. E hoje vocês conhecerão os pontos positivos, os pontos negativos e os probleminhas crônicos desse Honda Civic de levar catarrento. Porque nada mais é do que isso. Mas antes de começarmos, meus consagrados, vai deixando o like aí. Ajuda muito no engajamento do canal. E também se inscreva caso você goste do conteúdo. Grupo de membros ativado, tá? Faça a sua assinatura e o seu nome será mencionado nos vídeos. E também o seu comentário será respondido. Beleza, meu consagrado? Bora lá, venha conhecer o seu futuro carro, meu consagrado. O maior ponto positivo desse carro, meu consagrado, é o espaço interno. É quase uma van para levar os catarrentos. Ou então levar a família, levar os amigos para uma trip, uma road trip, pela América do Sul. Para conhecer Patagônia, conhecer várias coisas maravilhosas que existem aqui na América do Sul. Não precisa ir para a Zoropa ou se humilhar por um visto estadunidense. O espaço para o joelho, que é o espaço longitudinal. Quanto o espaço lateral, a largura, o espaço para as coxas. É fenomenal nesse carro. E o túnel central não existe, tá? O assoalho desse carro é plano. Além disso, ele tem apoio de braço central com porta-copos. O passageiro do meio é gente. Tem apoio de cabeça. Tem cinto de três pontos também para ele. Outra solução bacana é isso aqui. Ajuste longitudinal dos bancos traseiros. Com esse artifício, você pode aumentar o tamanho do porta-malas, que já é grande. E você pode fazer isso com todos os bancos. Mas tem um erro grave. Erro gravíssimo. Falta o Isofix para fixar a cadeirinha com mais segurança. Outro ponto positivo desse carro é o tamanho do porta-malas. Olha isso. Porta-malas de 559 litros de capacidade. Esse porta-malas tem uma solução muito bacana, que é o chamado Double Deck. Você pode dividir o porta-malas em duas partições. Parte superior e parte inferior. Essa tampa superior, ela pode carregar até 10 kg. E ela é boa para colocar as compras sem acabar com as costas. Dá para você remover ela, dar na cara do cunhado e colocar de volta. Uma coisa muito bacana desse carro, que não é comum, é o banco traseiro tripartido. Tem como você rebater qualquer um dos bancos de forma independente. Vou rebater o banco central para carregar uma prancha. Ah, mas aí eu quero rebater esse também. Você tem várias possibilidades, porque o banco é tripartido. Outro ponto positivo desse carro é o seu vão livre. Vão livre é a altura do solo até a parte de baixo do carro. É o que determina o quão bom o seu carro é de rampar quebra-mola e varar canteiro central. E esse carro é muito bom para fazer isso, porque ele é extremamente alto. No entanto, alerta. Não é um veículo voltado para o fora de estrada. Nem SUV ele é. Ele é um crossover. Para pagar de entendido de carro, você precisa falar que o Honda CR-V é um crossover, não um SUV. O que é um crossover, Chenão? É mistura, mistureba. É um carro que mistura elementos de sedã, no caso a dirigibilidade, elementos de minivan, que é o espaço interno, e elementos de SUV, que seria a altura em relação ao solo, o vão livre. Chenão, então quer dizer que 90% dos SUVs do mercado, na verdade, são crossovers? Sim. Uai, então 90% dos SUVs são crossover? Outro ponto positivo é a manutenção desse carro. É tranquila. O motor e o câmbio são confiáveis. Quando vocês verem os problemas crônicos, vocês não se assustarão. Mas eu sei que alguns vão comentar o seguinte. Ah, a minha CR-V nunca deu esse problema. Você está querendo queimar a CR-V. Agora vamos falar dos pontos negativos desse carro. Mas antes eu quero deixar bem claro que se eu desaparecer, é porque algum dono doido de Honda CR-V veio atrás de mim. Comece a investigação pelos grupos de Honda CR-V, meu consagrado. Primeiro ponto negativo, essa versão LX do Honda CR-V, ela é meio mal equipada demais. Ela só tem um kit de dignidade. Ela tem ar-condicionado, direção elétrica, que é uma coisa bacana, um retrovisor elétrico, um somzinho, meia boca, airbags frontais e freios ABS. Nada mais. É um carro pouco equipado pelo seu preço, mesmo naquela época. Vocês sabem, meu consagrado, todo Honda e Toyota são mal equipados comparando-se com os rivais. É aquele negócio, meu consagrado, todo Honda e Toyota, quando comparados com seus rivais, tornam-se mal equipados. Eu, pessoalmente, Xenão, não gosto dessa versão LX. Eu compraria a versão EXL, que vem com airbags laterais, airbags de cortina, controle de estabilidade, controle de tração, teto solar, ar-condicionado digital de duas zonas. Tá vendo a disparidade? Existiam somente duas versões. A LX, que não tinha nada, e a EXL, que tinha tudo. Parece até lá em casa, o tratamento que a minha mãe dá para os filhos. Eu prefiro a versão EXL. Eu acho que, se você vai comprar uma CR-V, a versão EXL vai te trazer uma experiência melhor, como dono de Honda CR-V. Outro ponto negativo é o acabamento. Não é porque ele tá acabando. É porque, ó... É tudo plástico duro. Isso num carro de categoria média. Não é um concorrente de EcoSport, de Duster. É um carro concorrente de Sportage. É um concorrente de iX35, de Toyota RAV4. O acabamento poderia ser melhor desse carro. Agora é sério, agora é sério. Se você é dono de Honda CR-V, não assista essa parte. O ponto negativo desse carro, infelizmente, é o desempenho e um pouco o consumo. Mas o desempenho, sim. O desempenho é um ponto negativo para esse carro. A verdade é que o CR-V veio com um motor errado para o Brasil. Ele deveria ter vindo com um motor 2.4, como acontece em mercados que são respeitados pela Honda. Não é só a Honda que não respeita o consumidor brasileiro, tá? É bom deixar claro. Não é só a Honda. Várias oferecem praticamente o mesmo carro no mercado exterior, só que melhor. E é o caso do Honda CR-V. Lá fora tem 2.4. O Brasil veio 2.0 de 150 cavalos. Que, infelizmente, é pouco para esse carro desse tamanho, para um carro familiar. São 150 cavalos de potência, 19,2 kgfm de torque a 4.500 giros, para puxar 1.600 kg vazia. Se colocar a tropa, passa de 2 toneladas. Por isso que o 0 a 100 desse carro é feito em 13.9 segundos. Isso é um 0 a 100 de 1.0 aspirado sem turbo atual, com velocidade máxima de 167 km por hora. Tome cuidado na hora de fazer ultrapassagens com esse carro. Tem que fazer o cálculo certinho e só ultrapassar quando for realmente seguro e quando você tiver 2, 3 km de pista livre. Para a cidade, é ótimo esse desempenho. Agora, na estrada, tome mais cuidado. E na subida, reze um Pai Nosso. Pelo menos, ele tem um botãozinho da maldade. Ele tem um botãozinho no câmbio que chama D3. Esse botãozinho, quando você aperta ele, o carro automaticamente reduz para a terceira marcha. E não passa da terceira marcha. Ele fica travado na terceira, gritando. Ah, passa esse pitrem, pelo amor de Deus! Por isso que tem tantos vídeos de Honda CR-V remapeado. É, tem um remap aí da Have It Up. O pessoal remapeia mesmo esse carro, porque senão, bicho, dá não. O consumo já não é tão ponto negativo assim, porque se trata de um carro grande, né? Carro grande vai beber, meu consagrado. Não tem jeito. Comprou um carro grande, tem que ter conta bancária grande também. Esse carro aqui, então, meu consagrado, vai fazer na faixa dos 7,5, aproximadamente, na cidade com gasolina. É claro que vai depender da sua cidade, né? Se a sua cidade tiver um trânsito mais de boa, você vai conseguir médias aí de 8. Na estrada, até que dá para conseguir um consumo bacana, de 11 até 12 km por litro, andando de boa. Até porque não tem como você andar rápido nesse carro, né? Você é obrigado a andar de boa. Então, andando de boa, dá para fazer um consumo legal. Vi médias aí de até 12 na estrada. Agora, na cidade, é aproximadamente 7,5 mesmo. Se alguém vem falar que CR-V faz 9 na cidade, mentira. Os problemas crônicos desse carro são os mesmos do Honda Civic. Você vai gastar com as buchas da suspensão traseira. Porque esse carro tem uma excelente suspensão, não é ironia, multilink, braços independentes. É uma suspensão que ajuda muito na estabilidade e no conforto do carro. Mas cobra na manutenção das buchas. Se não trocar as buchas, o carro vai ficar com as perninhas abertas. E aí, vai com o meu pneu traseiro. Você vai gastar com o pneu. Outro BOzinho desse carro, comum no Civic também, é o famoso coxim hidráulico. Isso aí acontece por quê? Porque o coxim hidráulico desse motor, ele se desgasta com o tempo. Então, é um carro usado. Se não trocar o coxim hidráulico, provavelmente você vai ter que trocar ele. Recomendável o coxim hidráulico original desse carro. Senão, vai estragar de novo. Outra coisa comum é ter que trocar o motor de partida. Outra coisa importante é fazer a regulagem de válvulas a cada 40.000 km. Motores Honda precisam dessa regulagem de válvulas. Os motores IVTEC. Se você não fazer essa regulagem de válvulas, o desempenho pode dar uma piorada. Assim como o consumo. Agora, meus consagrados, na próxima parte do vídeo, nós veremos esse carro em detalhes. E no final, teste drive. Mas antes, ó, eu tenho um presentinho para você. Vá no primeiro link na descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar um cupom de desconto. 15% de desconto na consulta veicular do site olhonocarro.com.br. Para você fazer uma consulta veicular do carro que você vai comprar. Para não cair enlatada. É só jogar a placa e o olho no carro te entrega uma consulta veicular completíssima. Para você comprar o seu carro usado com segurança. Tem aplicativo iOS e Android. Essa é a chave. Chave que não é canivete. Com telecomandos. Tem o comando de trancar. E o comando de destrancar. Vamos ver se tem módulo de subida dos vidros. Não sobe os vidros quando você... Não sobe, ó. Subiu agora. Esse módulo é instalado, viu? Será que desce? Não, desce não. E tem um botão aqui do espantanoia. Ó. Nossa senhora. Espantanoia dele é bruto, hein? E será que tem chanão, meu consagrado? Cadê o chanão? Não tem chanão. Esse carro tem projetor de farol. No farol baixo. E farol alto na halógena. Ele não possui farol de neblina. Bichão é alto bruto, viu? As rodas são aro 17. Com o pneu na medida 22565. Aro 17. Com freios a disco na dianteira. E também freios a disco na traseira. Diferente do Polo, que não tem mais. Ele possui esse cromado, contornando a área envidraçada. Esse aplique cromado nas maçanetas foi instalado. Não é original. O retrovisor é elétrico. Ele não possui repetidor de seta na lateral. Que é a seta de virar na lateral. Sem rack de teto inútil. Lanterna traseira halógena. Ele não tem bunda de fogo, infelizmente. Que é a lanterna traseira de neblina. Esse sensor de estacionamento foi instalado à parte. Não é original. Assim como o reboque. Também não é original. Porta-malas. Aqui está o double deck. Ele tem iluminação no porta-malas. Essa iluminação bacanuda. O estepe é convencional. Não é o estepe temporário. Ele tem ganchos também. Para você colocar alguma redinha. E tem uma entrada 12 volts na lateral. Para carregar alguma coisa. Tem esse puxador. Para você fechar o porta-malas sem sujar as mãos. Limpador traseiro com desembaçador. Que são essas listras. Os bancos financiam. E não são de couro originalmente. Originalmente os bancos são de tecido. Isso aqui foi instalado à parte. E ficou muito bonito. Inclusive vem com apoio de braço. Individual. Tem para o motorista. E tem para o passageiro. Não vai ter briga na estrada. Pelo apoio de braço. Gosto disso. O banco do motorista tem ajuste de altura. Para ficar mais alto. Essa é a porta. A porta tem plástico duro. Ó. Plástico duro também. Tem porta-objeto. Porta-chave com o puxador. Dois puxadores aliás. Quatro vidros elétricos. Originalmente somente o do motorista. Vem com função One Touch. Para subir ou para descer. Tem iluminação. Os quatro vidros elétricos. É porque os carros da Nissan. Só tem iluminação no botão do motorista. Uma coisa bacana desse carro. É que ele é de fácil acesso. A entrada aqui do habitáculo. É baixa. Esse é o volante da viatura. Esse carro tem direção elétrica. O problema é que esse carro. É meio ruim de manobra. Ou seja. Você vai demorar um pouco. Para fazer uma volta. Para fazer um retorno. Porque o raio de giro dele. É curto. Buzininha boa. Alta. Escandalosa. Igual a do Polo. Ele tem aqui os comandos. Do Cruise Control. Ou piloto automático. Você seleciona uma velocidade. 100 por hora por exemplo. O carro vai se manter a 100 por hora. Ah tem um carro na frente. Pisa no freio. Desativa. Aí você vem no Reset. No Res. Ele volta. Ao 100 por hora. O volante tem ajuste de altura. Ó. Altura. Tem ajuste de profundidade também. Chave de farol. Seta. Chave do limpador de para-brisa. Não tem temporizador. No limpador. Painel de instrumentos. Com luz azul. Tá. Essa luz azulada. Ela começa a ver nos painéis do Honda CR-V 2011. E tem algumas modificações também na grade frontal. Conta giros na esquerda. Indicação de marcha engatada. Qual marcha tá engatada. Tela central com computador de bordo. E na direita. Velocímetro. Marcando até 220 km por hora. Mentira. Nunca que chega. Aí aqui ó. Você aperta nesse botãozinho. E vê as funções. Consumo médio. Autonomia. Quantos quilômetros faltam para acabar o combustível. Esse consumo aqui não é real porque o carro tá parado. Quando o carro fica parado. O consumo aumenta. Ok? Esse range é autonomia. Quantos quilômetros faltam para acabar o combustível do carro. Aqui em cima é consumo instantâneo. Esse A é do Trip A. Tem um odômetro parcial B também. Esse carro tem dois odômetros. Isso aqui é o odômetro total. Esse carro tem 191 mil km. Aqui é indicação de portas abertas. Tem duas portas abertas. Fica indicando. Temperatura externa. Nível de combustível. E temperatura do carro. Essa central multimídia foi instalada à parte. Ela não é original. O ar-condicionado do carro. Manopla do câmbio. Câmbio automático de cinco marchas. Posição P. Parado. R de rapidão. N de neutro. D de drive. No 2 o carro vai usar até a segunda marcha. E no 1 ele vai utilizar somente a primeira marcha. E o botão D3, Tchernão? É esse botão aqui. Quando você aperta ele. Aparece o D3 aqui na indicação de marcha. Ao lado do D. Olha que interessante esse espaço aqui. Aqui nesse espaço tem porta-objeto. São cinzeiros. Tem uma 12 volts também. Esse porta-objeto central é ótimo. Esse carro é muito bom de porta-treco. Dois porta-copos grandão. Para ficar bem hidratado. Porta-objeto lateral. Tem a porta PT. Olha o tamanho da porta PT. Cara. Para se proteger durante a viagem. Porta-treco desse carro é sensacional. Tem esse também. Esse porta-luvas superior. E o inferior. Não tem descida triunfal. Bate seco. Pelo menos tem iluminação nesse porta-luvas. E dá para trancar o porta-luvas. O retrovisor interno não é fotocrômico. Olha. Você vai sofrer com o farol alto do palio desregulado. Tem porta-óculos com câmera de catarrenta. Eu adoro isso aqui. Para você fiscalizar a zona de guerra aqui atrás. É um retrovisor para você olhar os pontos cegos do carro. Com esse retrovisor aqui de lente aberta. Você consegue ver o seu ponto cego. E não derrubar o motoqueiro. Mas é boa também para fiscalizar os catarrentos. Sem perder o foco da estrada. Iluminação. Quebra-sol. A partir de 2011 também. Eles vêm com iluminação no espelhinho quebra-sol. E o passageiro também tem espelhinho com iluminação. Para fazer a make. Fazer uns stories e tal. Olha. PQP. Sem retorno triunfal também. Olha. Iluminação traseira. O bom é que PQP tem para todo mundo. Até para o motorista tem PQP. Retrovisor elétrico. E o freio de estacionamento que é no pé. Aqui na parte traseira temos o quê? Tem o revisteiro. Não tem gelasaco. Infelizmente não tem ventilação. Tem os PQPs. Iluminação traseira. Só isso mesmo. Bora lá meus cão sagrado. Sim, você é um cão sagrado. Olha. Vamos dar pé no carro. Vamos dar pé. Deu pé. Isso. Nossa gente. O bicho faz mais barulho do que anda, viu? De fato. Fez barulho, gritou, esperneou. Fez de tudo. Daqui a pouco os Pocotós aqui, os cavalinhos vão chamar o Ibama. Esse Honda CR-V é um carro bem confortável. Quando você pegar o volante do carro você vai sentir isso. É um carro bem confortável, viu meus consagrados. É um carro também bem alto. A visibilidade frontal é muito boa. Olha essa visibilidade frontal. Muito boa. O carro é muito alto também. Aumenta também a visibilidade frontal. O espaço para as pernas do motorista é muito boa. Eu só senti falta de uma coisa. De uma amplitude maior de ajuste do banco. Não dá para recuar muito o banco. Não dá para abaixar do tanto que eu queria. Ou seja, não tem tanta amplitude de ajuste do banco. Tanto para cima quanto para baixo. Eu tenho 1,82m. Eu gostaria de recuar um pouco mais o banco e abaixá-lo também. Essa amplitude não é muito grande. Mas está bom. As trocas são muito boas. O câmbio tem uma troca de marcha boa. Sem trancos. Suave. Gostei. A direção é elétrica. Direção leve também. É um carro de bom isolamento acústico. Conforto da suspensão também. Apesar de ser um Honda. A suspensão aqui é amigável com o motorista. Gostei disso. Mas a suspensão desse carro aqui parece ser mais suave. Mas de acordo com o Brasil. A vida a bordo do Honda CR-V parece ser muito boa realmente. Agora a vida a bordo do CR-V na estrada. Aí eu não sei muito bem. Porque o que falta mesmo é potência. Pisando no fundo você vai sentir falta de força do carro. Nessa idade que você malemar passa de 50 por hora. É de boa. O problema na estrada. Numa retomada. O consumo também é alto nesse carro. Como vocês já sabem o consumo é alto. Mas na cidade eu gostei. Na cidade é um carro tranquilo. Dá umas batidinhas secas de suspensão de vez em quando. Mas isso aí é em algum desnível maior. Dá uma batida seca assim ó. Mas no geral é uma suspensão confortável. E eu gostei do carro. Gostei bastante do carro. Só achei ele chocho. Esse carro é muito carro de... School mom. Já ouviu falar desse termo? School mom? Acho que é... Não. Soccer mom. Nossa senhora. É muito feio falar isso. Soccer mom. Gente. Não é besteira. Não é besteira. Besteira está na cabeça de quem vê. Soccer mom. Basicamente são mamães do futebol. São as mamães que levam os filhos para jogar futebol de tarde. Aí elas utilizam esse tipo de carro aqui. E também as famosas minivans. Aquelas minivans de filme que tem nove lugares. Tomem cuidado na estrada porque falta força nesse carro. De resto ó. Perfeito. Ponto negativo mesmo desse carro assim ó. Pra mim. Que não me faria comprar ele. É só a potência. Porque o consumo. Eu não estou nem aí pra consumo. Olha lá. Esse trem é meu. Esse trem aí ó. Esse fuso. Esse trem branco aí ó. Faz seis na cidade com gasolina. Eu não me importo com consumo. Eu me importo é com potência. Eu gosto de ter motor. Pra utilizar quando preciso. Eu posso passar o ano inteiro sem precisar daquela potência. Mas quando eu for precisar. Eu quero ter aquela potência extra. Pra fazer uma ultrapassagem. Pra fazer uma retomada. Pra fazer uma arrancada. Pra humilhar alguém na estrada. Sabe? Não brincando. Brincadeira. Não. Pra oprimir alguém na estrada. Brincadeira. Mas. Eu gosto de ter essa potência extra. Mesmo que isso atrapalhe o consumo. É isso aí. Foi bonito. Foi gostoso. Mas acabou. É isso aí meus consagrados. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Comentem. Curtam. Compartilhem. Se inscrevam. Mas. Por favor. Sem xingar a mãe. Tá? Só não xinga. Pode me criticar. Pode me xingar. Só não xinga a minha mãe. Beleza meus consagrados. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o chão não ilumine a vida de vocês. Falou. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. E que o chão não ilumine a vida de vocês. Obrigado.